Bom dia pessoal, estou aqui na minha cozinha, lavando meus pratos, vou enxugar a pia, vou limpar meu fogão agora, do decorrer do dia eu mostro também para vocês, tá bom? Vou também arrumar aqui o meu quarto, então acordei e não arrumei a cama ainda, vou arrumar aqui e assim vai, a casa está assim ó, vou limpar o meu armário embaixo, a mesa, a minha sala está assim ó, a mercadoria para levar para a loja, aqui está assim no sofá e é isso daí, vamos, aqui tem a bolsinha nova, carteira nova que eu comprei matéria nova, tá que linda essas cores, azul rosa, muito lindo, e é isso aí, está assim na casa então, então vamos cuidar né, que o dia está só começando assim ó, só começando. Eu comprei isso aqui ó, veja, diz que é muito bom ele, aí eu vou limpando o fogão com ele, eu não sou de estar limpando meu fogão com ombro não, mas pronto pessoas, eu já limpei aqui o fogão ó, já passei o pano com veja aqui em cima, não precisou aliar, vou agora arrumar aqui o quarto, porra a minha cama, vou arrumar aqui essa mesinha aqui, essa ferro que fica assim ó, com o fogo da cama, com a mão de roupinha, e aqui estou eu, então, vocês aí já se inscrevam no canal, deixa aquele like, compartilha os vídeos e é isso daí, vamos, vamos, termina a mesma casa né. Então pessoal, eu resolvi trocar o fogo da cama, tirei para lavar, vou forrar com esse daqui agora e também vou colocar a cortina no quarto, que eu tirei, um dia para me lavar, eu tirei para mim, um dia que eu fiz o quarto, tirei para me lavar, aí eu falei que eu fiz a cortina, só que eu não fiz ainda, aí eu vou mostrar a mesma cortina, e depois, se eu fizer outra cortina nova, eu mostro para vocês, tá bom? Agora eu vou adiantar o vídeo, para não ficar muito longo, tá certo? Quando eu terminar aqui, eu mostro para vocês como ficou, viu? É isso daí, vamos arrumar o quarto de creonice. Resolvi, eu vou dar o banheiro também agora, para aguentar o serviço, né? Vou passar o cara, por aqui, por aqui, como sempre, vou adiantar o vídeo, para não ficar muito longo, eu uso isso aqui, ó, tá muito cheiroso, bem, sim, bem, E vou fazer a misturinha aqui, ó, a ostentária, com o salão em pó, e vou desplegar, para a ostentária, a pia, e aí, tá aí? Já lavei o banheiro, já estive aqui, secando o banheiro, me ligar no telefone, aqui fica aqui no telefone, aí eu não gravei mais, agora eu tô enxugando, faço aí no chão, ó, no chão, para dar um cheiro no chão, eu não tô enxugando, acabou o cheirinho, e é isso daí, o banheiro já está limpo, comprei, qual foi a minha roupa? O que eu falo aqui, é lavanda, água perfumada para roupas, aí eu vou usar um pouquinho aqui, o meu cheirinho acabou, ela foi um cheirinho tapeta, né, aqui, ó, é cheiroso? No chão, e o banho já está limpo, e é isso daí. Olha como ficou o banheiro. Não é muita coisa não, porque tá, é só o banheiro, aqui em cima, eu botei só aqui em cima, porque não cabe, dava uma passinha, fica caindo, aí eu botei aqui em cima, aqui tá o sabonete de bípedos, a mão, a pia, a bolsa, eu vou te pôr ali mesmo, e é isso aí, vai, o banheiro já está. Tô aqui, pando agora o armário. É rojão, tô lá de casa, de manhã acordei cedo, acordei cinco e meia para ir treinar. Agora tô aqui, meia para ir na casa. Vou decosturar ainda hoje. Mas é assim mesmo, né? Tem que arrumar a casa. Vou adentrar o vídeo para ficar mais rápido, tá bom? É isso aí. É isso aí. Tô lá no meu armário, tô aqui na minha mesa. Aqui, beijo. Toda feiosa, misteira, focada. Para a montadeira, para a casa. Assim mesmo, né? No ano que é assim, tem que estar assim mesmo. Tô brincando. Amassou. Vou cozinhar aqui o feijão agora. Aí eu vou colocar de novo um pouquinho, com água, vinagre. Depois eu lavar e botar na parte da pressão. Só um pouquinho mesmo, eu vou comer hoje e amanhã. Isso aqui é bom tomar água com vinagre, para tirar. Olha. Vou colocar aqui a água no macarrão, para secar um pouquinho para me empolgar aí. Macarrão, macarrão, macarrão. Vamos usar macarrão hoje com feijão. Vou cozinhar o feijão agora. Tá aqui já. Aí tem aqui, ó. Tudo juntinho agora. Passar uma do lado aqui. Vou adentrar aqui o feijão, né? Vou botar aqui a cenoura, tudo junto. Para cozinhar, tudo junto. Um pedaço de charque, para dar o gosto do feijão. Vamos fazer dar serviço aqui, ó. Feijão, tudo misturado. Vai ficar mais rápido, né? Porque agora eu tenho que misturar. Pronto. Então tá aqui, ó. Feijão, cenoura, batatinha e chuchu. E um pedaço de charque. Vou para a cozinha agora. Aí agora eu vou esperar o esposo trazer a carne para poder assar. E aí sai depois, só a saladinha e é isso. Já tá ali, ó. Feijão cozinhando. Tá ali o macarrão cozinhado. Só tá só esperar secar um pouco na água para poder refogar o macarrão, né? Enquanto isso, eu vou arrumar ali a sala. Levar para cá o... Arrumar que é a sala. Precisa aqui, ó. Vou arrumar aqui o sofá. Precisa um outro modo ali. Um rack. E ali eu vou arrumar ali para poder marchar e levar para a loja. As coisas estão ali. É isso aí. Vamos arrumar a sala agora. Vou agora arrumar aqui a sala, limpar a sala, limpar o sofá, limpar o rack, para o ovo ali. E vou ainda hoje ter que costurar. Vou ainda talvez para o outro lado de música, por conta que eu toco ovo. Vou aprender a música. Eu vou ter que ir para o outro lado de música hoje. Aí eu vou dar uma ajudadinha. Se eu conseguir passar, com eleições, eu vou. Senão eu não vou poder ir. Outra coisa. É isso aí. Olha a carteira que eu fiz. Olha a carteira que eu fiz aqui, ó. O meu terezinho, que eu soube ele. Ainda que eu vou arrancar a outra, né? Olha essa cor. Olha essa daqui também, que linda. Fiz essa facinha. Assim eu fiz, ó. Essa aqui também eu faço. Essas daqui, para a gente colocar a alça. Depois daqui, né? Eu vou fazer, terminar na uma casa. Para poder terminar para dar a loja. Para depois ir para costurar. E depois ter que estudar a alça um pouquinho. Enquanto dá tempo. É isso daí. Agora eu vou adentrar o vídeo para ficar mais rápido. Por conta que pode ficar o vídeo muito grande, né? Enquanto isso, então vamos na casa. Tá bom? Pessoal, passei o quarto arrumado, né? Lavei aqui o banheiro também. Como vocês viram. Lavei o banheiro. Agora, aqui ficou assim arrumadinho. Isso aqui, ó. Eu prefiro o que eu faço. Do que isso aqui eu comprei. O que eu faço fica mais cheiroso. Isso aqui não. Boto rapidinho, sai o cheiro. Vou colocar de novo. Mas não fica aquele cheiro cheiroso, não. Que nem o que eu faço, não. Aqui tá aqui, ó. Feijão para temperar. O macarrão ali para refogar, né? Para fazer o bom no macarrão. A mesa tá arrumada. Arrumada pra limpo. A só ficou assim. Então eu limpei aqui o meu óvão. Como vocês viram. Já limpei o sofá. Aqui. Limpei o rack. Limpei o sofá. A mercadoria tava aqui no sofá. Aí eu peguei e troquei. Pra limpar tudo de lá. E ficou assim. Mais tarde eu vou pra loja levar a mercadoria. E fica tudo ok. Aí eu limpei aqui na casa. O piso, a mesa. E tá assim a casa. Agora vou cuidar só aí. Barrei ali a escada. Barrei a escada ali, ó. Tá. Um sol. E vou temperar o feijão ali. Esperar o esposo chegar. Se quiser comer, se quiser comprar a mistura. Ou se vai fazer omelete. É isso aí. E eu estou aqui. Toda desarrumada. Mexido folgado. Mas é assim mesmo. Vamos arrumar a casa que tá bem à vontade. Vou passar a lição número 13 do volume 1. Pra ver se consigo. Ela tem que ser com o metrônomo. Só que quando eu tô gravando, eu vou passar sem ele. Se eu conseguir, eu gravo. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Agora com o metrônomo é mais difícil, aí é preciso ficar errando, não consigo ficar aquele negócio de tic, tic, tic no meu ouvido. Mas passei. É isso aí. Vim aqui agora do Pumeral, na minha casa aqui, irmã da Reina, Alex. Olha, eu vim aqui na casa. Nossa, mas não tá grande. Isso aqui tá muito tão grande. Aqui é a Bianca. Olha pra cá, feijãozinho ali, hein. Feijão. Aqui é o pé de coco, peraí, Bianca. Olha o pé de coco aqui, ó. A grana tá feita de mato, tem que limpar. Ali é um pé de graviola. Aqui é um pé de limão. Aqui é um pé de laranja, laranja crabe. Aqui é o pé de pitanga, que nunca cresce. Sempre o mesmo tamanho, assim, ó. Nunca cresce. Daqui dali, ó. Graviola, rápido cresceu. Olha pra mim. Já tá grande. E aqui é o pé de pitanga, que tá grande também. Olha que salto. Ali é o pé de... E aqui estou eu. Algumas minhas plantas. Aqui tem a menacia, ó. A menacia. Não sei que a menacia é essa. Uma delicia que ela é que se come com açúcar. Que ela é massinha branca ali. Olha o pé de feijão. E essa é a cana que eu trouxe lá de Garanhins. Um dia que tá lá. Até botei um vídeo aqui. No canal do Youtube. Eu arrancando cana lá em Garanhins. Aí eu trouxe um cadastro pra cá. Aí plantei aqui. Olha como tá grande. Trouxe de Garanhins. É isso aí. Posso dizer que isso aqui foi eu que plantei e estou colindo. A cana. Eita, meu Deus. Plantei a cana e coli. E cortei a minha cana. Boa, né? Doce. Aqui agora tá chovendo? Não é uma chuvinha boa? Estava com as plantas no universo. Oi, pessoal. Estou aqui de volta. Eu tive que dar uma saída. Tive que ir no Coqueral. Não sei se vai ver o vídeo aí. Depois eu fui na minha loja levar a mercadoria. Estava precisando. E agora eu estou aqui em casa. Tomei banho agora. Lavei meu cabelo. Vou betear meu cabelo ainda. Aí botei no seu cabelo. BANANA pra me comer. Banana com ovo. O jantar é banana com ovo. É isso aí. E comprei quatro bandejas de morango. Tá bem docinho o morango, viu? Botei aqui, ó. Ainda não lavei os pratos do almoço. Vou lavar agora também. É isso aí. Olha que delícia de morango. Tá bem docinho mesmo. Demorei mais lavei os pratos. Prato limpo. Prato enxutos. Tudo guardado. E é isso aí. Oi, pessoal. Estou aqui de volta pra finalizar o vídeo. Então, aqui já é outro dia. Não é pra finalizar o vídeo ontem. Mas estou aqui hoje. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha. Deixa aquele like pra estar aí no canal. E é isso aí. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.